E desculpa, esse é meu jeito de olhar o mundo Eu sigo em passos calmos, meio desligado Eu digo que te quero E meu bem, eu juro mesmo que o mundo gire ao contrário E eu sei que é difícil, né? Tentar achar sentido nessa vida Mas pra que achar razão se tá Todo mundo nesse barco procurando seu lugar E sabe que eu sou sem, mesmo sem ninguém Agora imagina com essa vibe tua Com você eu fico bem Aproveita a viagem Luz pra nossa jornada Vida leve, tipo buda Eu tô falando, é que sorte a minha Pra te encontrar gastei metade da que eu tinha E a outra parte eu uso pra você ficar E desculpa, esse é meu jeito de olhar o mundo Eu sigo em passos calmos, meio desligado Eu digo que te quero E meu bem, eu juro Mesmo que o mundo gire ao contrário E eu sei que é difícil, né? Tentar achar sentido nessa vida Mas pra que achar razão se tá Todo mundo nesse barco procurando seu lugar E sabe que eu sou sem, mesmo sem ninguém Agora imagina com essa vibe tua Com você eu fico bem Aproveita a viagem Luz pra nossa jornada Vida leve, tipo buda Eu tô falando, é que sorte a minha Pra te encontrar gastei metade da que eu tinha E a outra parte eu uso pra você ficar E eu tô falando, é que sorte a minha Pra te encontrar gastei metade da que eu tinha E a outra parte eu uso pra você ficar E a outra parte eu uso pra você ficar E a outra parte eu uso pra você ficar E a outra parte eu uso pra você ficar E a outra parte eu uso pra você ficar